Aos 24 minutos do primeiro tempo, Carlinhos acertou esse chutaço no ângulo. 1 a 0 o Inter de Limeira em cima do Galo. Reveja o belo chute indefensável para o goleiro Ian. O empate do Tricolor só veio aos 42 do segundo tempo, com Marcelo de falta. Reveja como o atacante do Galo manda no cantinho. Aí foi só partir para a galera. Final paulista 1, Inter de Limeira também 1. O Galo segue em sexto do grupo 2. A Inter é a quarta colocada.